A nossa equipe de reportagens encontra nesse momento aqui na BR-116 com destino a cidade de Chorozinho, onde colhemos informações de um capotamento lá pela altura da adega, um veículo perdeu o controle vindo a capotar aqui mesmo as margens da BR-116 nesse momento a gente se encontra indo para o local para que possamos passar para os senhores, para os nossos telespectadores tudo a respeito desse capotamento nessa noite de quinta-feira aqui na cidade de Pacajus, divisa com Chorozinho já aqui no local do acidente, aqui na BR-116 como vocês podem observar, ali, logo ali você vê o caminhão, o reboque que nesse momento está fazendo aí, está desvirando o carro a Rio Dai, que vinha nesse sentido vinha de Fortaleza para Quixadá trazendo uma carga de produtos naturais a gente conversou com o proprietário na qual não quer gravar entrevista ele nos deu informações que era de costume trazer material, fazer compra em Fortaleza e voltar para Quixadá para que pudesse ser aproveitado ou seja, para você ser vendido os produtos o motorista nos relatou também, ali embaixo que ele vinha, vinha na pista de enrolamento quando desceu a terra veio a perder o controle e caiu aqui nessa ribanceira vocês podem observar um grande susto pois o veículo perdeu totalmente o controle desgovernou vindo a deitar logo ali à frente livrando apenas aquele poste como vocês podem observar ali está o veículo a Rio Dai está deitada bem próximo àquele poste perigo né se tivesse vindo chocado com aquele poste talvez poderia ter ocorrido algo de mais grave mas graças a Deus somente danos materiais condutor do veículo conjuntamente com seu acompanhante encontra-se aqui também tudo bem graças a Deus só resta lamentar o proprietário também está aqui e estão nesse momento desvirando o veículo né encontra-se deitado ali bem próximo ao poste aqui você vê o material que vinha sobre o veículo que vinha no veículo produtos naturais que ia ser levado para a cidade de Quixadá aí como vocês puderam observar o trabalho preciso do pessoal do Reboque fazendo desvirando a Rio Dai de placas NQM 5899 da cidade de Quixadá nesse momento ele irá irá ser conduzido até a cidade de Quixadá para fazer o conserto fazer a manutenção do veículo e está apenas um pouco avariado devido ao tombamento devido ao grande susto da descida aqui no aterro na BR-116 aqui entre Chorozinho e a cidade de Pacajus com imagem de Adinei Oliveira você encosta para o programa ponto a ponto na TV e aí e aí e aí e aí